Pessoal, bom dia, obrigado por prestigiar a gente aqui, obrigado pelo tempo de vocês aqui com a gente. A ideia aqui é a gente ter um papo, um pouquinho sobre Dark Trace, um pouquinho sobre inteligência artificial, como que a inteligência artificial está sendo utilizada por atacantes e como que a inteligência artificial está sendo utilizada também pela Dark Trace, para como que a gente pode combater esses atacantes que estão utilizando inteligência artificial para poder defender vocês, quando eu falo vocês, a companhia de vocês. Então a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre por que que existiu, como está fazendo, o que que eles estão fazendo, como que está funcionando a inteligência artificial generativa, como que a gente pode utilizar ela a nosso favor e o grande diferencial nosso, usar inteligência artificial para aprender o negócio de vocês. Uma vez que a gente aprende o negócio de vocês, a gente consegue proteger o negócio de vocês. Então, peço para vocês um pouquinho de paciência, eu vou passar alguns slides aqui para a gente, para a gente ir conversando e bater um papo e a ideia aqui é a gente apresentar, mas não só apresentar, mas também promover para vocês aqui um debate. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, fiquem à vontade para interromper, fiquem à vontade para questionar, para matar as dúvidas de vocês falando inteligência artificial nesse mundo de cyber security. Tudo bem? Só preciso aprender como é que funciona aqui. Aprendi, fácil. Só apertar o botão. Bem, pessoal, falando um pouquinho então, Darktrace, né? Para que Darktrace? Para que utilizar o Darktrace? Para que utilizar o Darktrace na parte de inteligência artificial no ambiente de vocês? Então, assim, o que a gente sabe? Que cada vez mais a interface, né? A superfície de ataque do pessoal para as nossas empresas está crescendo cada vez mais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que agora o meio de entrada não é somente a parte de e-mail. Lógico, ainda 92% dos ataques começam por e-mail, mas não é somente os e-mails que são onde o pessoal pode atacar. Onde mais o pessoal está atacando? O pessoal está atacando por todas as áreas. Então, nós estamos falando aqui de cloud. Muitas empresas, principalmente aqui no Brasil, estão no processo de migração de on-primacy para cloud. Eles estão fazendo um modelo híbrido. Então, como é que vocês vão para esse modelo híbrido e vocês vão se sentir seguros? Sabendo que agora tem exploração ali dentro também. Quem vai pensando para a cloud? Ah, eu vou para a cloud agora pensando somente assim. Lá eles vão ser responsáveis por proteger a minha empresa? Eles vão ser responsáveis por isso? Está errado. Não é isso que acontece. Então, você tem uma superfície de ataque cada vez maior. Então, o e-mail, parte de cloud, também a parte de OT. Aqui nós estamos conversando com vários setores aqui dentro. Então, assim, a parte de OT também está sendo o alvo de ataques. Recentemente, Sabesp, essa semana foi atacada. Então, assim, tem várias empresas, várias partes de indústria também sendo atacadas. Então, a superfície de ataque é cada vez maior e os atacantes utilizando cada vez mais recursos para poder invadir a empresa de vocês. Para proteger tudo isso, existe uma grande sopa de letrinha no mercado. Vocês devem conhecer muito melhor do que eu. Então, cada vez mais, o time de vocês, que é um time de segurança e informação, é um time cada vez mais escasso, é um time cada vez que está sendo mais utilizado, está sendo mais demandado, está tendo que se tornar cada vez mais especialista de soluções ali dentro para poder proteger. Então, assim, você tem um time pequeno, um time que tem que se tornar especialista, um time que está se tornando caro e um time que está sem tempo para ficar protegendo tudo o que está acontecendo. Então, esse time aqui é o nosso alvo. O que a gente quer fazer? A gente quer ajudar esse time, a gente quer apoiar esse time. A DRAC3, nossa solução para inteligência artificial, é justamente dar braço para esse time. É dar solução para esse time. Como que a gente facilita a vida desse time? Como que a gente consegue correlacionar todos os incidentes e esse time aqui ficar mais tranquilo e poder dormir? Que no final do dia é isso que a gente quer apoiar. Como que vocês, responsáveis pela área de segurança e informação da empresa de vocês, sabem que no dia seguinte vai estar tudo funcionando? Falando um pouco de ataque, a gente pode pensar um pouco no passado, se a gente pegar o pessoal que está um pouquinho mais de experiência aqui, o ataque antigamente começava no data center. Era aquele negócio mais tranquilo ali dentro, era um negócio isolado. Você protegia o data center e estava tranquilo. Depois o ataque começou a ir para a parte, por exemplo, de aquinas, para a parte onde o pessoal começou a fazer a parte de migração, para, por exemplo, uma Tibete da vida, para uma IBM, para uma empresa assim, e começar a ter os call centers e também os data centers em outras empresas. Então, começa a aumentar essa superfície de ataque. Esses ataques todos aconteciam ainda em tempo de humano. O que eu quero dizer que é tempo de humano? Era uma pessoa fazendo um ataque. Era uma pessoa que procurava uma brecha para poder fazer aquela tentativa de pegar seus dados, a tentativa de interromper o seu serviço. O que vem acontecendo? Em 2010, para frente, começou a aumentar esse fibrataque, mas principalmente em 2020, quando a IA generativa chega no mercado e ela se populariza, o que acontece? Os hackers começam a utilizar essa solução para fazer o ataque na empresa de vocês. Então, é aqui que vem o grande diferencial nosso. Então, vocês estão sendo atacados por hackers que estão utilizando inteligência artificial, procurando vulnerabilidades no ambiente de vocês. E assim, é impossível aquele mesmo time tomar conta e fazer essa defesa e fazer essa segurança com vocês. Por quê? Porque o ataque agora não é, então, uma pessoa fazendo isso. É um ataque em tempo de máquina. É um ataque procurando todas as vulnerabilidades no ambiente de vocês e em tempo de máquina fazendo isso para vocês. Então, o que a gente tem que ter? Alguma solução que consiga proteger vocês, nesse mesmo tempo também o atacante está fazendo isso para vocês. Falando um pouquinho do novo normal, então, o novo normal é exatamente isso que eu estava falando para vocês. O que é? É o pessoal utilizando tecnologia para fazer o ataque. Então, vocês, como responsáveis por ser grande informação, vocês têm que estar preocupados. Como que vocês vão manter o negócio? Como que vocês vão trazer uma tecnologia para dentro de casa? Vou colocar uma solução dentro de casa e proteger vocês. E não só proteger, mas também atender o negócio de vocês. Então, como que a gente vai fazer esse uso dessa nova tecnologia, o uso de inteligência artificial nos sistemas de vocês, que vocês também devem ter essas partes lá dentro, e como vocês vão se proteger dessa parte toda nova? Pensando também nessa parte, existe uma cadeia que é onde começam os ataques. Pensando na inteligência artificial, o que eles vão começar a fazer? Esse aqui é o caminho normal. Então, o pessoal vai conhecer o que vocês estão fazendo. Quando eu falo pessoal, são hackers, utilizando a inteligência artificial para descobrir essas manorabilidades para vocês. Então, essas cinco etapas que a gente costuma trazer aqui para vocês, de um ataque, de como que ele funciona, como que uma pessoa pode pegar um privilégio, como que uma vez que você recebeu um e-mail, você clicou nesse e-mail, e esse e-mail pode estar contaminado com o vírus, pode estar contaminado com algum arquivo ali dentro, e a partir daquilo ali, ele vai começar a fazer o quê? Tentar fazer a intrusão no sistema de vocês, no ambiente de vocês. Uma vez que ele está ali dentro, ele não vai tentar tomar o ambiente de você naquele momento. Então, eles estão utilizando uma forma de ataque, uma forma e um caminho que ele vai tentar se instalar. Depois que ele se instalou no ambiente de vocês, ele vai tentar fazer uma movimentação lateral. Não vai ser naquele exato momento. Então, uma vez que ele está ali dentro, já o que ele vai fazer? Legal, agora eu vou tentar procurar. Então, agora eu vou tentar chamar a oportunidade do servidor A para o servidor B. Vai começar a fazer as movimentações laterais. Vai começar a fazer os ataques nas aplicações de vocês. Vai começar a procurar vulnerabilidade no ambiente de vocês. Então, esse novo caminho, que na verdade é o caminho que já existia, mas agora é explorado por ferramentas de inteligência artificial. Qual que é o grande diferencial do que vem acontecendo? O mercado está utilizando inteligência artificial, que a gente chama aqui de aprendizagem de padrão de ataque. Então, você vai ver várias soluções. Ah, o pessoal está utilizando inteligência artificial. A empresa tal utiliza inteligência artificial para proteger. Essa outra empresa também utiliza inteligência artificial para proteger. Mas o que é essa inteligência artificial? E o que é o caso que nós gostaríamos de trazer para vocês aqui e apresentar para vocês? A inteligência artificial padrão que o mercado está utilizando, ela se baseia em padrões de ataque. O que é um padrão de ataque? Eu vou ensinar para ela, falar assim, olha, se isso acontecer, faça isso. Se B acontecer, então faça isso. Se eu receber um ataque assim, vindo de e-mail, vindo de um servidor X, um servidor Y, faça isso. Se tentar fazer uma movimentação lateral para A ou para B, faça dessa outra forma. Então, você ensina isso para ela. Isso são o que algumas ferramentas de mercado vêm fazendo com inteligência artificial. Você está ensinando para inteligência artificial o que é um padrão de ataque. E aí, um pouquinho mais para frente, o que tem? Tem outros tipos de ferramenta, também baseado em inteligência artificial, que faz o quê? LLM. Isso é uma grande machine que todo mundo conhece, que é onde começa tudo lá atrás. Mas o que é isso? Também é baseado em estatísticas de como vai fazer e você ensina. É o que a gente chama de inteligência artificial supervisionada. Você ensina ela, você confirma para ela o como ela vai funcionar e o que ela tem que fazer na hora de fazer uma proteção dentro do ambiente de vocês. Olha, você vai ter que fazer isso se fizer isso. Você vai ter que fazer aquilo outro se fizer aquilo outro. Aí, a pergunta que a Dark 3 fez foi, legal, e se eu não conheço o ataque? Se é a primeira vez que esse ataque está acontecendo. Ele não está ensinado, entre aspas, para a sua inteligência artificial. Ou seja, ela não conhece, ela não sabe o que ela tem que fazer para poder proteger. Então, aquilo que você ensinou para ela, excelente. Ela vai responder, ela vai passar para você. E aquilo que você não ensinou para ela? O que vai acontecer? Vocês vão ser atacados. É aqui que se diferencia o Dark 3. O Dark 3, a gente não aprende o que é um ataque. A gente não mostra para o Dark 3 o que é um padrão de ataque e como ele funciona. A inteligência artificial da Dark 3, ela se baseia no seu negócio. Então, o que a gente faz? A gente vai aprender, uma vez que a gente coloca o Dark 3 no ambiente de vocês, a gente vai aprender o que é cada um do negócio de vocês. Pô, eu sou o Hugo. Legal. Aqui comigo está o Guilherme. Eu vou fazer um login na minha máquina. Então, 8 horas da manhã eu cheguei no escritório, faço um login na minha máquina. Então, a credencial Hugo faz login, 8 horas da manhã, no IP tal, na rede tal, na região tal. Tudo bem? Hugo acessou a máquina. O que o Hugo vai fazer? Eu sou um executivo de contas. Então, eu vou acessar o CRM. Vou ver o que eu tenho para fazer hoje. Então, o Dark 3, ele fica por trás disso tudo, olhando e aprendendo o comportamento do Hugo. O que o Hugo está fazendo? O Hugo se conecta 8 horas da manhã, o Hugo acessa o CRM, o Hugo acessa o relatório X, o Hugo conversa com o Guilherme, ele manda um e-mail para o Guilherme, perguntar o que tem de ontem, o que ficou para hoje, como que está a posição do cliente X e a posição do cliente Y. Como que você escreve também, né, Hugo? O jeito que você escreve para mim. Exatamente. Ela não só sabe o que eu estou fazendo e como eu estou conversando, como também o meu padrão de escrita. Por exemplo, o Guilherme, uma pessoa que eu já tenho intimidade com ele. Então, eu falo, e aí Guilherme, tudo bem? Como é que foi ontem com o cliente e tal? Eu escrevo isso. O Dark 3, ele tem a capacidade de aprender tudo isso. Então, ele aprende quem é o Hugo, ele aprende quem é o Guilherme, ele aprende como que o Hugo conversa e os sistemas que o Hugo conversa, como que o Hugo conversa com o Guilherme e trazendo isso para o mundo de vocês, na parte de servidores de vocês, é a mesma coisa. Uma vez que você chega dentro da tua empresa e você acessa, por exemplo, um SAP, o acesso, um controle de vendas, um sistema de tesouraria, um sistema de controle de produção de vocês, você vai acessar o servidor X. Qual? O servidor X é o servidor de aplicação. O servidor de aplicação X conversa com o servidor de aplicação B. O servidor de aplicação B chama o servidor de banco de dados. Então, todo esse correlacionamento que existe dentro da empresa de vocês, o Dark 3 se aprende. Então, qual que é o nosso diferencial? O diferencial é essa aprendizagem do seu negócio. Então, a gente sabe quem são vocês, a gente sabe como que funciona o relacionamento dentro de vocês, dentro da empresa de vocês, que sistema conversa com qual sistema, que horário que esse sistema começa a conversar, e baseado nisso, o Dark 3 se começa a fazer a proteção. A gente chama, então, a nossa inteligência artificial de não supervisionada. Eu não estou preocupado com o que é um ataque, eu estou preocupado com o que é o seu comum, o que é o normal para vocês. Uma vez que foge do normal de vocês, é onde o Dark 3 atua. Então, o Dark 3, ela identifica, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, uma vez que ela identificou, aí ela vai tomar uma ação. A ação pode ser o quê? Pode ser, por exemplo, não entregar um e-mail. A ação pode ser o quê? Pode ser bloquear uma porta IP, bloquear uma conexão de um IP ou de uma porta, ou bloquear um usuário. Fazer um lock. Então, o Dark 3, ela faz isso, baseado no quê? Baseado no que é um ataque? Não. Baseado no que é diferente no seu negócio. E como que funciona tudo isso? Aqui, se quiser dar uma explicadinha, como que você relaciona. Maravilha. Então, obrigado, Hugo. Pessoal, aqui nessa parte, a gente fala um pouquinho, mostra um pouquinho para vocês como o Dark 3, ele vai se moldar ao ambiente de cada um. É muito interessante a gente verificar, por exemplo, a gente tem parte de cloud, que o Hugo vai explicar um pouquinho melhor, e-mail, network, endpoint, industrial e aplicações. Tudo isso, a inteligência artificial vai colocar tudo isso numa coisa só, num ambiente só, para vocês terem mais visibilidade do ambiente de vocês. e levando em consideração também que o Dark 3, ele está aprendendo com cada um desses dispositivos dentro da inteligência artificial do próprio Dark 3, tá? O que é legal aqui, tá, pessoal? Aqui nós estamos com o nosso engenheiro de soluções, tá? Por isso que eu convidei eles aqui com vocês, inclusive para matar dúvidas de vocês como que funciona. Mas, principalmente, o que a gente aprende de um lado, a gente olha do outro lado também. Vocês podem ver que aqui embaixo, a gente colocou aqui uma expressão chamada Self-Learning Cyber E.A. O que que é isso? Na verdade, seria um analista nosso dentro do ambiente de vocês. Então, a Dark 3 tem uma inteligência artificial que funciona como se fosse o seu time dentro do seu ambiente. Ah, bom, mas você precisa do meu time? Então, vai precisar do seu time. O que que vai ter o teu time? O teu time vai ter uma facilidade e vai detectar um problema muito mais rápido, tá? Todos os lugares onde nós estamos, nós temos aqui no Brasil mais de 100 clientes ativos, fora no mundo que estamos com mais de 10 mil clientes. Todos os lugares onde nós estamos, o que que nós temos de estatística para trazer para vocês? 92% mais rápido uma detecção, uma rastreabilidade de um incidente, uma vulnerabilidade no ambiente de vocês, tá? Outra coisa, a gente consegue parar um ataque no momento zero, um ataque novo. Pensando no quê? Pensando que a gente aprendeu como que funciona e como que se correlaciona cada uma dessas aplicações lá dentro. E uma vez que algo diferente acontece, o Dark 3 toma a ação e faz esse bloqueio com vocês. Quando eu falo de Dark 3, estou falando da inteligência artificial da Dark 3. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguém está? Vou seguir aqui, tá? Falando um pouco agora de como a inteligência artificial ajuda vocês, como que a Dark 3 pode ajudar vocês. Aqui eu trago o Cyber e a Loop, que agora a gente está falando de uma plataforma, mas basicamente o Dark 3, ela se apoia em quatro pilares. Quais são os quatro pilares do Dark 3? O Prevent, o Detect, o Respond e o Heal. Esses quatro pilares, a gente pode aplicar ele em todo o ambiente. No ambiente de cloud, no ambiente de e-mail, no ambiente de rede de vocês, no ambiente de endpoint de vocês. Então, o Dark 3, onde tem ambiente tecnológico, a gente pode aplicar essas quatro partes. basicamente, como é que funciona o Prevent? Eu consigo fazer uma análise de 24, 24 não, 360 graus, 24 horas por dia, olhando como que está o seu ambiente, porque eu estou dentro da tua casa, eu sei o que tem ali dentro, cada configuração, cada máquina, cada conhecimento desse ali dentro, eu consigo enxergar isso lá dentro, e eu também consigo simular o que um atacante está vendo pelo lado de fora. Então, o Prevent é para isso. O Prevent é a nossa parte de prevenção. Prevenção é legal, vamos ver como que você está e o que que você tem de vulnerabilidade acontecendo ali dentro. Eu simulo como se fosse um atacante vendo vocês, olhando o que tem dentro de casa e eu falo assim, olha, você está com esse problema, esse problema, esse problema, você pode corrigir dessa forma. O Detect, vou falar muito rápido aqui, o Detect é o quê? É justamente essa nossa inteligência artificial que fica prendendo tudo isso que eu falei para vocês, o relacionamento de máquina, o relacionamento de pessoas, como que funciona cada sistema. Uma vez que o Detect identifica alguma coisa diferente, ele chama o Respond. E aqui a nossa grande diferença em relação às soluções de mercado. Aqui que a nossa inteligência artificial faz a diferença. O Respond, ele toma uma ação autônoma. Por que autônoma e não automática? Automática é aquilo que eu falei, você vai ter que escrever. Autônoma, a gente consegue responder de forma sozinha. Ou seja, ela vai entender o que é você e ela vai tomar uma ação para fazer o bloqueio. E o Rio, o que que ele faz? Se vocês forem atacados, o Rio, ele olha o teu ambiente todo e fala assim, legal, para você recuperar o seu ambiente e comece por aqui, comece por aqui, comece por aqui. Ele conversa com o sistema de backup de vocês e fala assim, olha, para você recuperar o servidor A, você tem que começar por esse restore que você tem aqui dentro. Então, ele monta um playbook na hora para vocês. Pessoal, o que eu queria falar com vocês brevemente era um pouco disso. E o que eu costumo te falar é esse último slide. Vou ser muito rápido aqui para você que já estão me avisando que acabou o meu tempo. O DERC3, você pode integrar ele com várias ferramentas. Aqui só tenho algumas ferramentas que esses fabricantes autorizaram a gente colocar aqui dentro. Mas a gente tem uma conexão com mais de 650 ferramentas One Click. Você clica e você já está funcionando configurado. E o DERC3 no meio de tudo. Ou seja, você pode direcionar todo o tráfego para o DERC3. O DERC3 correlaciona tudo para você, monta o timeline, e apresenta para vocês o problema e toma a ação de resposta autônoma em cima do problema. Ou seja, o teu analista vai receber uma informação no celular dele ou na console dele falando, olha, aconteceu isso, eu fiz isso, depois você toma conta da causa raiz, mas você está protegido. Pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Só mais uma coisa, muito importante a gente lembrar que o DERC3 vai compilar todos esses caras dentro da própria ferramenta do DERC3, da própria Threat Visualizer. Então, é isso que é interessante no DERC3. trazer todas essas de uma vez dentro de um ambiente só integrados com o DERC3. isso, tá?